Pense diferente, sempre é diferente, imagine o que me tente Quando imaginamos, o mundo se transforma Faça diferente, ame diferente, o que está na mente Pode te levar, onde ninguém mais pisou Simplesmente seja você Imagine o que bem quiser Simples ideias deixam a vida diferente Big Love, diferente pra você